Tudo bem, meu querido? Tudo bem, gente. Nagata, a gente olha pra picanha, olha pro molho, olha pra essa cassarolinha aqui. O que que tem aqui nessa cassarola? Isso aí é um arroz cremoso com banana. Ah, que delícia, Nagata. Você vai fazer tudo? Vamos fazer tudo hoje. Bora lá. Bora lá. É castanha, castanha mesmo, né? Castanha do Pará mesmo. Você fala castanha do Pará? Isso, castanha do Pará. Então vou falar castanha do Pará também. Vou dar os ingredientes, pra gente aprender louco. Carne, você vai fazer com uma picanha suína. 100 gramas de castanha do Pará, uma cebola média, uma colher de sopa de açúcar. É isso mesmo, tá? Uma colher de sopa de açúcar. Uma colher de sopa de creme de cebola. E uma colher de sopa de páprica. Uma xícara de chá de creme de leite. Uma xícara de chá de leite. Sal. Azeite. Uma xícara de chá de café. E uma colher de chá de amido. Tudo diferente. Acompanhamento. Quatro xícaras de chá de arroz cozido. Uma xícara de chá de creme de leite. Uma xícara de chá de leite. Uma colher de sopa de manteiga. Duas bananas. Meia cebola picada. Sal. Azeite. E para finalizar, parmesão. Nossa! O risoto caprichado aí, né gata? Mamãe. Bora lá, meu querido. Sandrinha, tudo bem, Sandrinha? Sandrinha. Você virou assustente. Peguei no pulo, Sandrinha. Peguei no pulo. Sandrinha, pega o reflatário para a gente, por favor. Então já vem. Espera aí, deixa a Sandrinha chegar. Pronto, Sandrinha. Agora, vamos embora. Bom, eu vou começar temperando a picanha, tá? Tempero bem simples, é rápido também. Tá? Tirar isso daqui já, para ir desocupando, porque a pancada hoje está cheia. É enorme essa picanha, hein? É. Bom, o porco era grande, hein? Porque esse porco era grande. Pois é. Vamos lá. Estou usando aqui, ó, creme de cebola. Sandrinha, vou deixando aqui. E páprica. Qual você está usando? Eu estou usando a picante. Como a gente vai ter esse molho que tem esse adocicado, então a gente precisa dar aquela balanceada, né? Tudo harmonizado com o nagata. Vou colocar aqui a páprica. Alho. A gente junta todos os temperos de cima aqui. Uhum. Né? Vou pegar agora aqui uma colher. A gente vai colocando azeite aqui, ó. Só para molhar um pouquinho esse tempero. Porque a carne já tem gordura. Isso mesmo. Ela tem bem mais gordura do que a picanha, a bovina. E é mais barata. E ela derrete também bem. Depois que ela vai estar no forno, ela vai derreter bem. Tá. Bom, gente. Uma dica para o pessoal aí em casa, vai comprar creme de cebola. Creme de cebola, às vezes, tem uns que é mais salgado, tem tal. Esse que eu estou usando tem pouco sal. Então eu vou chegar um pouquinho aqui no salzinho a gosto. Tá. E aí a gente faz essa pastinha aqui, ó. Tá. Tá do lado que não está a gordura, onde tem mais carne. Isso mesmo. Tá. Primeiro esse lado da carne. Massageia. Tá. Faz essa pastinha. E já dá uma coloração bonita. Isso mesmo. Tira esse excesso aqui. Tá. E agora... E já do outro lado. Do outro lado. Nós vamos temperar a gordura, né? Olha aqui. Passa aqui em volta. Bom. Colocou tudo. O que vai acontecer? Aqui não tem. Você viu que a gente não colocou vinagre, não colocou vinho, não colocou nada. Essa própria gordura, ela vai derreter. Vai descer para o fundo aqui. Vai começar a borbulhar junto com esse tempero no fundo. Porque o interessante aqui é a carne que tem que ser temperada. Entendeu? Bora lá. Deixa eu tirar essa água agora. Daqui para o forno. Agora a gente vai cobrir com papel alumínio. Ah, bom. Eu ia perguntar. É. A carne de porco tem que cozinhar bem devagarinho. Isso mesmo. Bom. Essa carne, que é a canha, ela assa muito rápido. Tá. Não é aquela carne que requer ficar uma hora, uma hora e vinte. Tá. Vai lá. Colocou papel alumínio aqui. Jola bem. Para criar aquela pressãozinha dentro. Tá. Bom. Forno 180 graus. Espera aquecer primeiro 180 graus. Forno 40, 45 minutos. Olha só. Dependendo da picanha, se ela estiver um pouquinho mais rígida, uma hora. Tá. Tá. Sandrinha, essa vai para o forno. Tá. Tá bom? Tá bom? Tomar um pouquinho de água. Também. Bom, agora vamos para o molho. A gente vai começar já a preparar o molho e já preparando o nosso arroz. Jóia. A gente já tem uma picanha ali já no jeito. Gostoso. Que já está assando. Vamos lá. Vou colocar aqui. Vamos lá. Açúcar. Tem que ter aqui um toque desse açúcar. Vou aumentar aqui mais. porque a gente vai fazer aquele caramelo. Sabe aquele caramelo de pudim? É esse. Aí você deixa passar um pouquinho mais. Você tem que deixar passar um pouquinho mais. Entendeu? Que interessante. Vou colocar aqui. Enquanto vai dourando aqui, a gente vai picando nossa cebola. Vamos lá. Vou usar a minha cebola aqui. Enquanto vai derretendo ali. Está derretendo, Sandrinha? Está. E ficou bem toque-pical, né? Tem castanha, tem banana. Isso mesmo. E aqui a gente corta bem miudinho aqui. Você quer que a cebola desapareça no molho? Isso mesmo. A gente vai colocar essa cebola ali para fritar junto com esse caramelo ali. Na hora que já virar o caramelo, né? Isso pode deixar mais. Pode deixar ela escurecer, tá, Sandrinha? Igualzinho de pudim mesmo. Isso mesmo. Vai passar um pouquinho virando aquele pontinho de bala, sabe? Sabe aquela bala que a gente comia quando era criança? Ai, nem me diga. Então. Mais ou menos aquela. Nem diga. Que o papai fazia para tapear a gente. E a gente adorava. Era para tapear mesmo. É isso mesmo. Isso, Sandrinha. Ó. Agora. Vai fritar no caramelo a cebola. Aí, Sandrinha. Vai dar aquela murchadinha. Enquanto isso, eu vou dar uma quebradinha nessa castanha aqui. Pode substituir por outro tipo de castanha? Pode sim. Pode usar a de caju, tá? Pode usar nozes também. Se quiser usar amêndoas também. Qualquer tipo de castanha, tá? Tá bom. Às vezes tem uma porção de sobrinhas, né? Isso mesmo. Quer fazer um mix? Vai. Pode fazer um mix também. Quer usar gengelim? Pode usar gengelim também. Fica ótimo. E esse molho, a gente está fazendo com a picanha, né? Sim. Mas você pode utilizar ele para frango. Pode utilizar ele também para carne vermelha também. Quer fazer aquele bifinho? Sabe aquele bifinho cebolado? Faz esse molhinho, pode jogar por cima. Pode fazer a mais e guardar então? Também pode. Usar outro dia com outra coisa. Você pode fazer, deixar na geladeira lá, durabilidade de 15 dias em refrigeração alta. Tá? Bem legal, né gato? É. E dá um toque diferente, né? Isso mesmo. Todo tipo de castanha combina aqui. A castanha do Pará, se comprar ela... Até a outra coisa também, amendoim. Ah. Pode usar o amendoim também, torrado. Que barateia bem. Isso mesmo. Se comprar a castanha já quebradinha, é bem mais barato. É, então, aquela castanha que eles falam, aquela castanha do... É o caju, que é o xerém. Xerém. É. Já vai também. Já vai. Isso mesmo. E vai tudo com açúcar? Isso mesmo. Ali, ó, a gente tá fazendo tipo um pezinho de moleque. É isso mesmo, né gato? Tá parecendo um pezinho de moleque. Com cebola. Isso mesmo. Aquele pezinho de moleque. Vou colocar mais um pouquinho, que é muito gostosa essa castanha. Eu gosto de comer castanha, porque faz bem pra reposição hormonal e tal. E aí acaba sobrando uma porção de finzinho. Sim. Põe tudo. Bom. Deixa um papelzinho pra mim. Isso. Bom, aqui eu já... Pezinho de moleque mesmo. Ó, pezinho de moleque mesmo, ó. Vou tirar o excesso aqui. Por favor, Sandrinha. Obrigado, hein? Ó. Vou colocar o café aqui. Tá bem forte? Razoável. Tá no meio termo, tá? Mas se você quiser ali com mais forte, pode colocar também, tá? Tudo diferente, né? Isso. Vou dar um gás aqui. Açúcar, café. Esse açúcar é proposital mesmo, gente. Tem que dar essa queimadinha aqui. Ele faz um toque totalmente diferenciado nesse molho. Agora aqui o leite. Já aqui pro nosso arroz. Sandrinha. Obrigado. Mexer aqui e vou deixar ferver aqui. Pra derreter esse caramelo, certo? Isso mesmo. Pra derreter. Enquanto isso, a gente já vai pegando aqui, ó. O arroz. O arroz. Joia. Que banana que você tá usando? Tô usando a nanica. Tá bonita, né? A nanica. Madurinha. Madurinha, firminha. Firminha. Agora, se você quiser fazer com a banana da terra, pode fazer também, tá? Sabe aquela banana de fritar? Sim, sim. Nanica. Vai ficar gostoso. Fica bom. Sabe uma banana que fica gostosa também pra fazer esse arroz, gente? A banana maçã. Ah, é? Isso. A banana maçã fica ótima. Banana de nenê. Você sabe que a gente vai fazendo aqui e vai dando as dicas, né? Sim. Esse mesmo arroz aqui que a gente tá preparando, se você quiser fazer... Fazer com as castanhas do Pará com a banana, também fica ótimo. Coloca ela picadinha, a castanha picadinha? Coloca ela picadinha, tá? Vou colocar aqui. Sandrinha, você abaixa esse fogo aqui pra mim. Olha o fogo. Pode chamar de arroz tropical. Isso. Adoro quando a gente usa coisa nossa assim, sabe? É gostoso, né? É. Enquanto isso, a gente vai colocando nossa banana aqui pra ir fritando aqui, ó. Eu preciso que ela dá uma picadinha também. Tem gente que gosta com arroz e com a banana, sim, natura. É gostoso, né? Arroz e feijão, né? Arroz, feijão, banana e pimenta. Ó, eu vou confessar. Eu gosto de arroz, feijão, banana e ovo. Então. Delícia. Sabe aquela hora que você quer comer? Eita. Ah, peraí, caiu uma banana aí. Deixa eu pegar. Opa. Senão alguém vai escorregar. Caiu uma rodelinha. Ninguém vai escorregar a banana aqui, amiga. Deixa eu lavar minha mão. Banana é danado pra gente escorregar. Arroz com banana é bom, né? Vamos deixar ela dar uma fritadinha. Nossa cebola já tá aqui. Deixa aqui. Sandrinha. Deixa aqui. Tá? Deixa eu mexer aqui. Legal. Vou colocar aqui um pouquinho de sal. Só. E agora, a gente vai colocar o creme de leite. No molho? Isso mesmo. Vou colocar aqui. É o de caixinha normal, né? É o de caixinha normal, tá? Sandrinha, você passa o foie aqui pra mim? Passa. Obrigado. Ó. E dá um outro aqui pra me mexer com a bananinha aqui. Ó. Tá vendo essa queimadinha da banana? Uhum. Ó. Também, gente. Dá essa queimadinha. Deu essa queimadinha? Já vai chegar aqui a cebola já. Nossa, gente. O cheiro gostoso. É. Nossa. Cheiro de restaurante. Ó. Refoga junto com a cebola. A gente já vai colocar aqui uma colher de manteiga pra ir derretendo. Pode aumentar. Tá. Pode abrir fervura agora, tá? No molho não foi manteiga nem margarina, né? Não, não. Tá. Aí você faz margarina. É só. Só aqui só. Tá. Só no arroz. Tá bom? Bom, já coloquei aqui. Arroz pronto. Pra facilitar a vida da gente. O arroz pronto. Mais um pouquinho. A gente vai montar quatro pratos, né? Quatro pratos. Isso. Tia, Leão. Colocou o arroz, vai dar essa refogadinha junto com a banana aqui, ó. Vai mexendo. Vou colocar o leite. Esse, só pra deixar bem claro, o pessoal aí em casa, esse não é exatamente o risoto. Esse é um arroz cremoso, tá? A gente chama risoto pelo hábito de que tudo tem arroz mesmo. Tudo é cremoso e é risoto, né? Isso mesmo é outra receita, né? É. Vou colocar aqui já o salzinho, tá? E aqui a gente já vai finalizar. O amido de milho da receita dissolve ele, tá? Deixa eu pegar um foezinho aqui. Eu li, amido? Vamos ver. E vou dar uma... Arroz, manteiga. Uma engrossadinha nesse molho aqui. Uma colher de chá de amido. Licença, senhora. Isso mesmo. Vamos lá. Se por acaso eu tiver tempo e deixar o molho aí sem o amido, ele vai chegar na textura que você quer? Olha, ele vai abaixar muito, tá? Então eu sempre coloco um pouquinho, coloco um pouquinho só, não é muita coisa, entendeu? Entendi. Aqui, já também vamos aumentar aqui. Vou colocar aqui nosso creme de leite. Agora, pra quem não quer comer carne, o arroz com o molho já é bem gostoso, porque tem banana, tem castanha, né? Combina, combina. Combina sim. Se você quiser, por exemplo, o arroz com a castanha, banana junto... Isso. Fica ótimo também, tá? Vou já colocar a queijo aqui. Ai, aí agora, meu filho. Bom, Sandrinha, aqui já tá tudo ok. Deu aquele poxa. Vou deixar só, pôr mais um pouquinho de sal aqui. Já era. E só deixa o azeite e a castanhinha. Tá bom. Tá bom? E fez tudo. Tá tudo pronto já. Aqui é a criou fervura, a gente já vai tirar a carne ali. Vamos lá. Aumentar aqui um pouco. Vamos ver como tá nosso molho aqui, a textura. É muito bonito. Olha isso. Muito bonito. Bem aveludado, né? Sim. Ok. Bom, vamos tirar nossa carne? Pra já, Ana Gata. Abaixar aqui. E nosso arroz também tá pronto. Vamos lá. Tudo aqui. Tirar aqui. Maravilha. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim sem tirar o papel alumínio? Sem tirar o papel alumínio, tá? E não virou nada? Não vira nada. Pois aí, deixou. Porque a gente passa uma camada de papel alumínio, é o suficiente que vai dourar, tá? Igualzinho. Pode baixar aqui, viu, Sandrinha? Pode deixar bem baixinho. Vamos lá, deixa eu pegar. Acho que eu vou pegar isso aqui, Sandrinha. Que eu coloco aqui em cima. Gente, ó. Bonito demais, Ana Gata. Demais. Olha aí. Demais. Muito bonito. Assadinha. Ó, que lindo que tá, Ana Gata. Assadinha. Bem macia, tá? Olha, gente. A gordura desprende. Ah, não gosto da gordura. Ela já sai. Ela sai. Ah, eu gosto da gordura. Come, tá gostoso. Mas essa gordura, ela tá muito saborosa. Todo temperinho tá aí. Todo temperinho tá aqui. Olha isso. E a maciez da carne? Como tá tenra? Vou montar um prato? Parabéns. Vamos lá. Isso de uma colher, Sandrinha. Tá bom. É, pra pegar o arroz. Pode ser a conchinha, se quiser. Isso. Muito perfumado tudo. Vou pôr aqui um pouquinho de arroz e banana. Vamos pegar aqui duas fatiazinhas. Caprichadas, hein, Ana Gata? Caprichada. Olha só, parabéns. Prato bem servido? Isso mesmo. E a gente pega esse molho. Rega. E rega. Nossa. Olha, Ana Gata. Quem não tá com fome, fica. Olha. Prato maravilhoso. Simples, né? Você vê que é um prato bem rápido de fazer. Esse toque que você deu aqui, se vai servir tudo separadinho que você colocou. Você colocou duas fatiazinhas de banana aqui, ó. Sim. Deu o toquezinho. Isso, a banana, como eu te falei, você pode decorar com uma banana. Quem gosta da banana in natura, coloca. Natura também. Agora, se você quiser, por exemplo, pegar as castanhas, dar uma quebradinha por cima, uma raladinha. Também. Fica ótimo também. Parabéns, Ana Gata. Receita diferente, né? Nos encontramos a mesma, meu querido. Bora lá. Parabéns e obrigada. Obrigada. A gente não cai em roubada nas compras online, que dá uma raiva. Ô, nossa. Dá uma raiva. Eu já caí, Nubas. É? Sabe de comprar vestidinho, se ele não chegar, aí o site desaparece. Aí você liga, o telefone não existe. Não existe. A gente já recebeu pedra em casa, né? Nossa, que ódio. A caixa de pedra. Oi, Gatas. Tudo bom, Tia? Tudo bom? Bom, né? A Verena até perguntou, é risoto de banana? Eu falei, é o arroz cremoso. Porque a Gata fala que é o arroz cremoso de banana. Aqui, tem bem uma bananinha. Sensacional, né? Nossa. Nessa grafada veio banana, arroz, castanha e a crocância da cebola e da castanha juntos. É um carinho ao paladar, né? Nossa. E combina, né? Sim. Vamos ver a carne. Não fui na carne ainda, hein? Como combina, meu Deus. Que é a estrela. Como combina e tem café, tem açúcar. Nossa, ele pôs leite naquela hora. Falei, gente, vai fazer um café com leite? Nossa, a faca, pelo amor de Deus. Maravilhoso. Você vê, não tem tanto tempero, né? A harmonização é perfeita. Ai, Gata. Ó, não precisa da faca. A carinha rasga. É, 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 é. Verdade, eu tô puxando com garfinho. Esse é feio, mas... É gostoso, né? Não é feio. Porque tudo que é gostoso não é feio, né, Silvia? É, Laio. Seguinte, minha amiga. Não dá pra descrever, porque vai café, vai açúcar, vai banana, ele mistura tudo, fica... Tem crocância, tem cremosidade, tem sabor extremamente delicado e saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Hum! Lembrando que a picanha suína tem preço bom e você pode fazer com outras carnes. Sim, sim, você pode fazer com outras carnes. Esse molho, a base, né, desse molho, você pode usar no frango, assado. Se você quiser, numa carne vermelha, naquele bifinho lá que você faz no dia a dia, joga por cima, né? E também das carnes suínas, você pode fazer com lombo, pode fazer com costelinha, né, com a picanha. Nossa, com costelinha vai ficar uma delícia. Nossa, maravilhoso. E também com a panceta, né, com a barriga. Aça ela e pode também fazer. Pega aquela barriga que é a panceta um pouco mais alta, com carne. Delícia. Fica ótimo. Vou dar o telefone da Cantina de Irene, 35425000. 35425000. O Instagram do Nagata é Marcelo Y Nagata. Isso mesmo. Tudo simples, tudo fácil. Isso mesmo. E, gente, Porcão Beer, quem quiser conhecer o trabalho do Porcão Beer, que é na rua Guaimbé, 110, na Moca, por arroba Porcão Beer no Insta. E Cantina de Irene, arroba Cantina de Irene. Lá está todas as informações, né? E convido a todos para a Cantina de Irene e o Porcão Beer na Moca. Uma pertinho da outra. Pertinho da outra. Fica quase um quarteirão. Você está aqui na Cantina, se sobe um pouquinho, você está na Guaimbé. Ficou bom, né? Porque quando lota a Cantina, a gente manda tudo para o Porcão. E todo mundo fica feliz. Agora, uma coisa que a gente não sente... Uma coisa eu garanto, nos dois lugares você vai comer bem. E uma coisa que faz diferença, mas a gente não sente o gosto, é do café. Justamente, né? Tem café? Não tem. Isso mesmo. Tem café? O café, na verdade, ele equilibra o prato. Porque o café é sem açúcar. Na hora que eu coloco o açúcar, faço o caramelo, coloco castanha, que é adocicada, então o café é amargo. Então esse amargo vai... Ele que vai quebrar toda aquela enjoatividade do prato, para não ser todo ele. E você não sente. Para não virar aquele pé de moleque, né? Ele some, Nagata. Some totalmente. Totalmente. Muito legal esse molho, viu? Um belo de um coringa. E não dá um toque sofisticado assim. Tá suco, né? É o creme de castanha. É um toque sofisticado, é um especial. Gôme de total. Leão fica ou o Leão vai? Dignidade, hein? Nós já. Não, a gente vai esperar você falar. Pode comer com calma, porque tem umas coisas que a pessoa tem que falar. Pode engolir lá. Vai lá. Beijos, dignidade. Já. Pronto. Obrigado. A gente até já. A gente até às seis. Até às seis. Nagata, sempre o prazer de receber. Obrigado. Nagata não vem aqui fazer pouca coisa. Ele não vem perder a viagem. Muito obrigada, viu, meu querido? É um luxo para a gente ter aqui conosco. Obrigado. Até breve. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto